Autoriza José Costa Lima, começa a decisão do Campeonato Acriano 2023, na tela da FACTV, Rio Branco e o Maitá. O Alif já disparou do jeito que ele gosta na velocidade, bom lance para o Rio Branco, vem o Estrelão, o Alif bateu cruzado, o desvio do goleiro vai vir dar o primeiro, passa a gente, a linha, o Alif tocou no cantinho, se esticou todo o tião na sequência, quase o primeiro do Joãozinho. Ele é o único que está do outro lado, com o Sol, enfrentando o Sol, está todo mundo aqui do lado, que tem arquibancada, segura que vem a boa jogada do Joãozinho, levou vantagem, recebeu, vai para o chute. Aplausos do torcedor, mas Marlon não teve domínio, Caetano afasta o perigo. Johnson e Eduardo, levou a melhor lateral esquerda do Rio Branco. Boa bola para o Murilo, tirou da marcação, pode pintar o primeiro. Fez linda jogada o Murilo. Vai para a cobrança, finalzinho de primeiro tempo, Eduardo, levantamento, saiu o marcão errado. Chega bem demais. O Maitá quase, quase bem das pernas. Aí ele com a bola. Alif, costura para o meio, passe bom, passe para o Dunha. De novo no meio para o Alif, na velocidade invadiu, saiu o chute. Tião cai firme. Aí o Dunha para a cobrança, quem sabe o primeiro do Rio Branco na grande final do Campeonato Acriano, autorizado. Vem Dunha para a cobrança, Dunha do lado, Tião do outro, aí o Dunha caminhou para a batida. Gol! Do Rio Branco! Do Rio Branco! Dunha para o fundo da rede. Goleiro para um lado, bola para o outro. Está na frente o Rio Branco. 21 minutos do segundo tempo. Dunha camisa 10. Agora Rio Branco 1, o Maitá 0, Paulinho. A cobrança do lateral, Caetano. Cobrou o curtinho para o Felipinho. Faz o giro em cima da marcação do Espanhol. Tentou o cruzamento. Vai pintar o gol de empate! Cruzamento do Fernandinho. O Jonathan chegou, fez o... O capitão do Maitá e o Jonathan zagueiro do Rio Branco. E os dois continuam trocando gentilezas. Aí o levantamento na área. Olha, de cabeça! Passou por todo mundo. Aberto pelo lado direito. Bola para o Bahia. Quem sabe o gol do título. De novo para o Marlos. Chega a defesa, faz o corte. Ah, o chute do alemão. Acabou! O Rio Branco é campeão Acriano 2023. É campeão pela décima oitava vez seguida da era profissional. E aí o Diego... Ah, o Diego tá querendo brigar com o Jonathan. O Diego tá querendo confusão faz tempo, né? O Jonathan não quer brigar com ele. E o Diego insistindo. Pessoal do... Deixa disso, vai lá. E aí o Alda aí foi lá para dizer... Não, sem confusão. Diego, calma. Aí chegou ali alguém. Chegou ali agredindo o Dunha. Aí tem o pessoal do Banco de Reservas brigando. Aí o Alisson também vai para cima do Jonathan. Aí o Marcão lá. É, cenas lamentáveis, né? É, tem o integrante do Banco de Reservas que... A polícia tem que entrar para resolver isso. Tá ao lado do campo e não vai, pô. E o Jonathan tá fugindo da confusão. Já foi agredido duas vezes, pô. O Rio Branco ganhou na bola. Tá ali o Leonardo. É tirante. É um cidadão que eu não sei quem é. Completamente desequilibrado do Banco. O Rio Branco ganhou na bola. Bola, na bola. Tudo correu normalmente dentro da partida. É lamentável, lamentável, lamentável. A gente não sabe qual é o procedimento ideal da polícia. O Rio Branco, 18º título disso e seguido na era profissional. Obviamente que não são 18 títulos seguidos. O Rio Branco... O Maitá era, até poucos instantes, o atual campeão acreano. O Rio Branco, 18º título em 33 campeonatos. É muito bom.